Corre lá fora Nada penso em fazer Nada quero ter Enfrentar Fiz até as malas Para mim Algo estranho De apresentar Como se fosse Mais novidade Que irei alcançar Pegue a estrada A rua Desabar Nesse mundo afora Pegue a estrada Desabar Nesse mundo afora Explora O que eu quiser Na minha vida História mal contada Tenho até vício Mas a minha é louca de pedra Para quem ouvir Eu estou com nada Vou sair de por aí Fazer besteira Quem sabe fotografar Os rios Peras beiras E as flores Dos pássaros Animais Até agora Vou Divertir Por aí Tudo é novidade Quando saio dessa cidade Vou até a mata Descubro 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 Meu zero O que sai Quem sabe Vai vir mais Descubro O melhor do mundo Que é o verde O mata